e olha meu nem e olha meu nem cara olha o poder do meu nem e ferobito ou neferobito e neferobito 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 perdo sentido né enfim neferobito hunter hunter tudo pelo rei sani pediram pra eu ver e da opinião opinião sobre isso aqui vou ser sincero tá então sempre me pedem eu dou minha opinião sincera normalmente eu sempre dou né enfim mas que eu a contra aí a maioria eu sempre dou e sempre do rio lá e escute as músicas do drop a hora pelo link na descrição vai então no comentário fixado tem um drop aí e falar uns caras tudo quando eu acendi drop o opa o negócio aqui tá bom hein o beatzão já tá com o becidão tá de parabéns nem 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 prosseguir mas só de cara e sabe bater aqui de cobrir foi que fez pedir velho eu não sei tá aí quem foi que eu me tive a posição da da descrição virtual produção de óleo virtual legal e o brabo cara eu fiz tudo bem tive a ser resolvido sobre a bota pica é tudo pelo rei a cidade pode sentir meu nem transportando já veio eu deixo a nascimento só caralho tá brabo hein mano entregou o beat veio tá vendo o beat vai levando isso que é foda mano isso que é foda eu vejo muitos caras dos cara pequeno que faz isso tá ligado o beatmanzão porra o beat são brabo aí quando o cara entra com a letra com a voz não encaixa entendeu caralho brabo sony porra o amarra é a proposta do beat né amarra olha isso ó como ele entra o que 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 é feito seu corpo dissecando o seu cérebro ser tão maravilhoso tô buscando informação e preciso da sua morte talvez esteja um pouco forte no tabuleiro da ver a sensação na maria né o carai a ver dentro me importa lá e ainda fora sala em minasão tão só última e o o o caralho mano mano que letra pica mané caralho tá muito bom caralho tá muito bom olha a cara mano eu amo isso tá ligado a performance mano caralho é muito pica vai isso aqui é pra mim isso aqui é tudo no rap tá ligado não é à toa que um dos caras mais picas aí que eu curto o trampo é o anny happy marquinha porque o nível de peça não que o dos outros não tenha mas enfim marquinha o anny happy mar o nível de performance cara é do caralho é surreal mano isso dá um porra dá um tchan do caralho no e para a música tá ligado não olha essa marrinha mano caralho muito brabo mano isso porque tipo é é é um personagem feminino né entendeu mesmo assim o cara entregou porra do caralho do caralho mano na moral cara isso aqui tá muito bom caralho mano porra vai tomar no cu mano como é que isso é que só tem porra vai se fuder mano cara tinha que ser 3 milhão mano porra vai tomar no cu dos cara nem curte ainda mano aí é foda mano caralho e não acompanha não moleque russani mas pela voz é um moleque novo o talento para caralho isso aqui não precisa nem falar tem para caralho aqui é o caminho ó esse aqui é o caminho essa aqui a a vibe dele é esse aqui ó é daqui para melhor mano tem que ser daqui para melhor mano do caralho muito bom tô pausando muito para caralho também né mas enfim o cara pediu opinião toda na opinião aí é papapá o pipa que o menu tá no caixa Mano tá em muita marra mano tu fala que seu amigo já parou de respirar e e o ó ó olha aquela porra né ou o cara é brabo o ó é o que quer ir mandar a ver a verdade da bomba porra, mano, na moral, velho, o cara vendo isso aqui, mano, porra, o que a diferença pra esse cara grande da cena, cara, porra, beat, foda, mixagem, masterização, pica, porra, edit visual disso aqui, tá nível, os caras pica da cena, mano, caralho, tá do caralho o visual disso aqui, de letra, performance do moleque, sensacional, cara, qual que é a diferença isso aqui pros caras grandes da cena, não tem, velho, você consegue dizer, não tem, mano, que caralho, Crescendo Pô, ali, ali eu não sei, eu posso estar errado, né, porque, enfim, eu só pelo, só pelo ouvir, mas aqui deu uma, só um piquinho assim, que saiu um pouquinho do tom, né, mano, Eu sentei, eu sentei, mano, ó, a pica, mas aqui, ó, nesse trechinho, ó, só um pouquinho Aqui ele já entrou, né, só, aqui, desse takes link, esse trecho aqui, pra mim, tá um pouquinho fora de tom, entendeu Mal, bom Brabo Esse refrão ficou pique, hein Descobri que seu homem sempre foi, ó, no tabuleiro da vida, cês são minha marionela, pega a guimera, mexe, então me fortalece, a ordem da rainha for a sua eliminação, então, só a última visão cê, ó, cê, tirei, rei, o meu, né, já se encontra, me, não, não, que eles temerão, eles temerão, o quê? Mano, no primeiro desse aqui, quase não dá pra entender, né, nesses outros dois aqui, ele já meio que mudou, né, entendi Olha, no tabuleiro, no outro, se eu não sei onde que é, mano, no outro, não tem, né, não dá pra ir, não, faz Acho que é aqui Aqui, ó Ah, mas aqui, ah, mas eu entendi a proposta, entendi, entendi Entendi, então, desculpa, eu fui, fui burro aqui, é porque ali, é meio que um, né, a virada pro Gon ficar puto, entendeu, então, é meio que o Gon puto, entendi, entendi Perdão, perdão Passou, pai Botaria tranquila essa porra aqui E curte Tranquilo Temerão Daí, fera ou picão Porra, mano do caralho, velho Porra, vamo ouvir, né Vamo ouvir, né, que eu dei opinião, bora curtir agora Polano Brabo, moleque Cidade de invadir, sentindo meu nem, transbordando Já veio, eu deixo o nascimento, sol, vital Guarda real que se mantém sempre no topo Passando tudo pro meu rei Quero saber o que que é feito seu corpo Dissecando seu cérebro, ser tão maravilhoso Tô buscando informação e preciso da sua morte Talvez isso seja um pouco forte No tabuleiro da vida, cês são minhas larianetes Formiga, quimera, vergem, então me fortalece Se a ordem da rainha for a sua eliminação Então, essa última visão será Quanto será? Tirei, ei O meu, né, chance contra mim Não, não Eles temerão, eles temerão, ok Leveram o pitão, leveram o pitão Tudo pelo rei O nascimento do rei Finalmente aconteceu, então me roubarei Nasci para, sei que eu Quem tenta feri-lo, vai ser de meu nem Compras na palma da mão Seu sangue tem a mesma satisfação Talvez não me vencerão Maronetal, minha provação Desistir, eu rio, eu quero Dendem, revetiu o castelo Duraria convidado E te ajuda com seu desejo Com, como eu vou poder te falar Que seu amigo já parou de respirar Eu estranhei Porque, tipo, aqui é quase inaudível É quase incompreensível Mas faz sentido Porque Porque ela é a virada Pro gol, né Você vê que ele já aqui Já entra meio que o gol Ficando puto, tá ligado Ó Ó Entendeu? Quer dizer, eu acho que foi isso, né Eu entendi isso Tá crescendo A vingança vai te corromper A fúria de um homem gentil Você vai conhecer Vou matar Pela proteção do rei Mas o desespero As poucas desaparecer Descobrir que seu alvo sempre foi lá No tabuleiro da vida Sem salme a marionela Amor Pegar a guimera Verge, então me fortalece Se a ordem da rainha For a sua eliminação Então, só a última visão Você vai ter direito O meu nex Já se encontra Me Não Não Eles temerão Eles temerão Ok Leveiro o perdão Leveiro o perdão Tudo pelo rei No tabuleiro da vida Sem salme a marionela Forma a guimera Verge, então me fortalece Se a ordem da rainha For a sua eliminação Então, só a última visão Você vai ter direito O meu nex Já se encontra Me Não Não Eles temerão Eles temerão O meu nex Leveiro o perdão Leveiro o perdão O bate no ouvido Tá ligado Até Estão Um pouquinho Meio que fora De tom Entendeu Mas Mas porra Não desqualifica Esse trabalho Aqui Do caralho Do caralho Esse edit visual Olha que maravilha Caralho Caralho Olha isso Padrão Padrão Os caras Pica Da cena Marquinha De rap Esses caras Da cena Do caralho Do caralho Pô Beatzão Até Eu vou Chá For Shine Shine Lou Enfim E Ele Também Por Cara Ou seja O cara Pica Escreve Visual Só Foi No 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 Sensacional Velho Do caralho Mano Merecia Muito 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 Papo Show Mano Porra Cara Do Caralho Mano Não tem o que falar Disse que ficou Muito Pica Muito Pica Entregou Entregou A proposta Do Beat A proposta Do Personagem E É Foda Quando isso Acontece Né Mano A Performance E o Beat Se Encaixa Né E Entrega Isso Aqui Do Caralho Curte Demais Curte Demais E É Isso Bravo Bravo Sunnizão Masso Mano Melecia Muito Mais Como é Que dá Mais Likes Aqui Likes Likes Aqui Bravo Bravo Tchau Tchau Tchau